Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo que vocês amam e eu também. O famoso Yasmin Responde, que eu me ferro, mas eu respondo tudo, gente. E pra quem não sabia que eu ia gravar esse vídeo, porque provavelmente não me segue no Instagram. Então, já vai lá me seguir logo de cara, assim. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo. Se vocês querem saber as perguntas e as respostas, tá? Já vai deixando o like e me segue no Instagram, porque eu botei uma caixinha lá. Vocês mandaram as perguntas. Ou perguntinha, tá? Porque eu sei que tá brabo, porque meu pai falou assim, ó, se quiser responder, respondem. Porque não sou eu que selecionou as perguntas, é minha produção. Vou, meu pai. E eles selecionaram as perguntas e eu vejo na hora com vocês, eu tenho a reação, absorvo, leio, respondo. E é isso, entendeu? Então, gente, se vocês querem ver, estão se assistindo para as respostas. Vão deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho pra não perder novidade. Eu posto vídeo todos os dias aqui, então o que não falta é conteúdo, tá? O que não falta aqui nesse canal é conteúdo. Então, bora começar o vídeo, responder as perguntas, antes que eu enrole mais e desista. Perguntas em mãos, vamos começar. A primeira é de boa, milagre, tá? É de boa, graças a Deus. Pretente fazer faculdade ano que vem? E sim, gente, eu pretendo. Eu fico muito na dúvida de qual fazer, porque eu acho que eu já cheguei a comentar isso antes, mas não tá claramente. Eu fico na dúvida, gente, se eu quero fazer publicidade, propaganda ou marketing, porque eu acho que me agregaria no que eu sou hoje, né? No que eu trabalho hoje. Ou moda, que tipo assim, seria uma coisa totalmente por passatempo, porque é uma matéria que eu me interesso, sabe? É uma coisa que eu me interessaria estudar. E não porque eu quero literalmente trabalhar com aquilo, quero fazer faculdade de moda e vou virar uma estilista. Não por isso, entendeu? Mas porque é uma matéria que eu me interesso. E talvez poderia até me agregar, sabe? Dependendo com a minha marca, essas coisas assim. Então eu pretendo fazer faculdade ano que vem. Eu só tô meio assim, balanceada no... No qual eu quero fazer, sabe? Qual tema, não. Qual matéria eu quero fazer. Então eu fico meio assim. Ai, mas eu quero fazer... Próxima, na Faixa das Marias você ficou com alguma menina? Não, gente, na Faixa das Marias eu não fiquei com nenhuma menina. Próxima, quando foi o seu beijo que você beijou? Na Faixa das Marias, porque... Gente, depois eu voltei pro Rio. Aí depois do Rio eu tive três provas aqui. Eu tive um monte de coisa pra gravar. Eu nem saí pra lugar nenhum. Então eu mostro o beijo que eu beijei foi na Faixa das Marias. Próxima, o Galo até já saiu? Mais ou menos. Inclusive ele tá de maquiagem agora. Vou até pegar aqui pra vocês verem melhor. Olha só, gente. Tá de maquiagem agora. O inchaço saiu um pouco. Eu tô literalmente só com um carocinho. Bem aqui mesmo. Tô com um carocinho de nada. Mas não tá doendo tanto quanto antes. Porque antes de ontem, o dia depois que eu bati, tava doendo muito, muito, muito. Eu não tava conseguindo fazer expressões. Porque tipo assim, eu sou uma pessoa muito expressiva, né? Aí eu vou falando, eu vou fazendo assim, ó. Aí eu tava fazendo e estava doendo horrores. Entendeu? Mas acho que já saiu. Não tô parecendo mais a Rainha de Copas. Nem o Megamente. Então eu acho que tá melhorando, né? Aí imagina, vocês falam. Não, a Yasmin tá horrível. Eu acho que tá melhorando. Ai. Próxima pergunta. Você acha que eu devo voltar com o meu ex e a Yasmin? Manda beijos. Eu acho que se a ex tem algum motivo. Porque ninguém termina assim, Ai, vou terminar porque eu tô afim. Todo mundo termina porque, Porque tipo assim, não aguenta mais. Porque tá triste. Porque tá sofrendo. Então eu acho que você teve algum motivo pra terminar. Eu não sou a favor de voltar com eles. Em qualquer uma das hipóteses, Eu acho que se a gente tomar aquela decisão, É melhor a gente respeitar a si mesmo. E continuar com ela. Tem quem diga que não. Tem quem diga que tudo bem voltar atrás. Eu não sou esse tipo de pessoa. Pra mim, terminou. Terminou. E é isso. Segue a vida, segue o baile. E eu não voltaria com o meu ex. Mas tipo assim. Eu tô falando coisas porque eu tô fora do seu relacionamento. E eu não sei o motivo que você terminou. Mas levando pelo motivo que tipo assim. Ele te fez sofrer muito. E você terminou por isso. Não acho que vale a pena dar uma chance pra ele te magoar de novo. Tá? Então eu acho que você não deve voltar com o seu ex. Próxima. Solteira? Sim, gente. Inclusive... Não vou nem falar nada. Mas sim, gente. Tô solteira. Próxima. Você tem alguma insegurança? Manda beijo. Nossa, eu acho que uma penca de insegurança. Perguntar se eu tenho uma insegurança, você é muito intimor comigo mesma. Eu tenho várias. Hoje em dia, eu sou até melhor com isso. Sabe? Mas eu tenho várias. Eu acho que a minha maior é sobre pé. Por exemplo, vocês podem ver que eu não tiro foto de corpo inteiro. Se eu não estiver de calça. Porque eu não gosto. Tipo, sem nem vídeo pro TikTok, eu gravo. Porque eu não gosto de mostrar minha perna. Não é minha coxa. É literalmente minha perna. Não gosto. Sou muito chata com isso. Eu acho que essa é tipo assim, a que mais me atrapalha no dia a dia. Porque meu pai vai tirar foto minha e ele sofre. Eu posso estar com o lookzaço. Mas se eu estiver de short com a perna aparecendo, eu falo, pai, corta a minha perna. Eu quero dar coxa pra cima. Tá entendendo? Isso é com qualquer coisa. Então eu acho que eu tenho, né? Acho não, né? Eu tenho uma insegurança. Eu tenho algumas. Por exemplo, coisas bobas, sabe? Tipo, ai, não gosto desse lado. Eu fico meio insegura. Tipo, coisas bobas assim. Mas agora a segurança que mais me atrapalha e que eu acho que eu vejo mais no dia a dia é esse negócio com as pernas. Mas eu vou começar na academia, vou ficar marombe. Nunca mais eu vou ter esse problema. Pronto. Próxima. Vamos pra próxima. Next question. E ai, você já ficou ou namorou com alguém e se arrependeu depois? Ó, eu acho. Gente, por mais que eu tenha passado por poucas e boas no meu namoro. Eu acho que tudo é uma forma de aprendizado. Sabe? Então... Eu não me arrependo de... Tipo assim, eu fico triste com algumas atitudes que eu tive a decorrer da minha vida. Tipo, em geral. Mas eu não me arrependo de nada porque eu aprendi. Todas eu aprendi alguma coisa. Tá? Todas. E eu acho que a gente tá na realidade de fazer burrada mesmo. Eu fiz muita. Então eu não me arrependo. Eu acho que tudo é pra aprendizado. Mesmo se eu me arrependo de ter sido um pouco trouxa. Que eu podia parar de ter sido. Que eu podia ter adiantado o processo. Eu ia aprender de qualquer jeito. Só tava adiando o processo. Mas enfim. Não me arrependo de nada. Agora, tipo assim. Bate o arrependimento. Tipo assim. De você ter ficado com aquela pessoa. Por exemplo. Nossa, ficou com aquela pessoa. Tipo, nada a ver, né? Não precisa ter ficado com ela. Tipo, pessoas que não te trouxeram de ensinamento nenhum. Tipo, pessoas que você literalmente só beijou. Já. Inclusive o menino do meu primeiro beijo. Ok. Que é uma história, né? Mas tipo assim. Foi uma coisa tão, tipo... Aí você se arrepende, sabe? Mas é... Gente, eu fico naquela, tá? Eu fico naquela linha tênue. Entre se arrepender e não se arrepender. Porque serve de aprendizado. Eu fico bem ali no meio. Sabe? Porque pra mim tanto faz. Já passou. Não é aquele negócio que eu fico. Meu Deus, eu tô muito arrependida. Mas é aquele negócio que se eu pensar eu não falharia de novo. Tá entendendo? Acho que deu pra entender. Minha lei de raciocínio é meio confusa, mas deu pra entender. E as, qual estilo você gosta mais em menina? Pathy ou Sapadrão? Sapadrão. Pathy sou eu. Tudo bem que eu não sou muito... Gente, sempre que eu falo que eu sou Pathy. Eu recebo um fecho de todos os meus amigos e da minha mãe. Mas entre Pathy e Sapadrão. Eu tô mais ali pro Pathy, né? Ou eu fico naquela linha tênue de novo, né? Que é a meio termo. Mas pra menina, assim... Meu estilo de menina, eu prefiro ser padrão. Próximo. Porque você não grava mais muitos vídeos de material escolar. Gente, o meu nicho mudou no canal. Hoje é mais lifestyle. Hoje em dia é mais o meu dia a dia. Vocês gostam de me acompanhar. Acompanhar as fofocas, entendeu? Não é aquele negócio que eu quero que o meu nicho seja material escolar. Eu só quero falar de material escolar aqui. Mas vira e mexe a fazer vídeos de material escolar. No início do ano eu mostro o material escolar. Eu mostro as vezes em rotina eu estudando. Eu falo as coisas que eu tô usando de material. Meio do ano eu também renovei meu material escolar. E eu mostrei. Inclusive vou deixar até aqui no descartes pra você assistir o vídeo. Mas não é mais o meu foco e nem vai ser. Próxima. Como estão sendo as frequentes mudanças que ocorrem em sua vida? Bom. Nossa, a pergunta me pegou. Tipo assim, gente. Tem mudanças de ciclos, né? Tipo, de ciclos de pessoas. Que eu já me acostumei com isso. Doía muito pra mim quando eu tinha tipo uns 12 anos. Uns 11. Acho que doía muito. Hoje em dia eu já me acostumei que as pessoas que estão no nosso entorno vão mudar de acordo com as coisas que a gente vai fazendo na nossa vida. Então pra mim eu já tô acostumada com isso de pessoas. Agora, tipo assim, não tem tantas mudanças mais. Tirando que a gente vai crescendo. Né? A gente vai ter que lidar com outras coisas. Por exemplo, a gente agora tem 16 anos. Sou emancipada. Mudou o que na minha vida? Tecnicamente mudou muita coisa. Mas não mudou nada. Tipo assim. Acho que eu nem contei pra vocês, né? Mas eu tô emancipada agora. Deu aquele rolê todo. Estou emancipada. Mas enfim, gente. Como tá sendo frequentes mudanças. Tirando de ciclos de amizade. Eu não tô tendo tanta mudança assim. Graças a Deus. Se Deus quiser, né? Quem sabe uma mudança de casa. Daqui a um tempinho, acho. Não tá tendo tantas mudanças assim, não. Amém. Próxima. Você é ainda... Você ainda... Uh? Próxima. Você ainda é amiga da Juliana Baltar. Ou vocês brigaram porque estão dizendo isso. E não, gente. Eu não briguei com a Ju. Nem nada do tipo. Inclusive, eu tava falando com ela ontem. Ela me chamou pra ir pra casa dela ontem. Só que eu tava cheia de coisa pra fazer. Eu nem pude ir. Mas eu tava falando com ela ontem. Ela tava me ajudando a comprar o álbum da Copa e tudo mais. E eu falo direto com a Ju. Acontece que a gente não se vê com a frequência que a gente se via antes. E por eu não mostrar muito ela nos stories. Ou mostrar minha convivência com ela. Acabou que vocês criam coisas na cabeça de vocês que a gente brigou. Mas a gente não brigou. A gente só mora a... Tipo assim, um pouco... Um pouco distante, não. A gente mora até perto. Só que a gente tem rotinas muito diferentes. Ciclos diferentes. Aí acaba que a nossa rotina não bate tanto. É por isso que a gente não se vê tanto. Mas eu não briguei com a Ju. Inclusive, eu gosto muito dela. Próxima. Você vai nos ver da Gabi? Não, gente. Sendo bem sincera com vocês, tá? Eu não fui convidada. Então, eu não vou. É... Não sei se a Gabi explicou no canal dela, mas... Ela comentou comigo, com algumas pessoas que ela não chamou. Que vai ser uma coisa pequena e por isso ela não chamou as pessoas. Entendeu? Então, eu não fui chamada. Por isso eu não vou. Próxima. Gente, eu pretendo muito fazer faz de 18, porque eu abri mão da minha faz de 17. Até então, eu não quero fazer faz de 17. Quem sabe não dá louco em mim. Minha mãe vai me matar se ver esse vídeo. Quem sabe não dá louco em mim, eu falo que eu quero fazer faz de 17. Mas, por enquanto, eu não quero fazer de 17. Pra focar na 18, porque eu acho que 18 anos é uma data mais marcante. Aí eu prefiro fazer faz de 18. Próxima pergunta. E eu acho que é a mais feita por todos vocês. É a mais comentada. Que é... Você não é mais amiga da Amanda? Bom, eu vou responder isso aqui com o fundo do meu coração. Deixar até pro final. Porque vai exigir um pouquinho mais de tempo e de paciência da minha pessoa. E vamos lá. Vai seguir um podcast no canal das Marias, inclusive no domingo. Que eu falo sobre amizades. E como você pode administrar isso. E o seu trabalho, ao mesmo tempo, que no meu caso é a internet. Eu falo bastante sobre isso. Então, vejam no podcast. Mas, basicamente, gente. Não sou mais amiga da Amanda hoje em dia. A gente tá em momentos diferentes da vida. Porque... A gente tá com objetivos diferentes, digamos assim. E pra quem falou... Ah, vocês brigaram? Brigamos. Pelo motivo que as páginas estão postando? Não. A gente tem pensamentos diferentes, né? As pessoas em si. Qualquer pessoa que você conviva. Vão ter pensamentos diferentes dos seus. Vão ter posicionamentos diferentes dos seus. E vão ter atitudes que... Que, tipo assim... Talvez não condiz... Condiza? Condiga? Não sei. Atitudes que não condiz com a pessoa que você é. A pessoa. Entendeu? E você pode escolher. Ignorar isso. Você pode escolher. Permanecer com a pessoa. Você pode, tipo... Ignorar as atitudes dela. Entendeu? Que não condiz com você. E continuar com ela. Ou você pode... Aturar as atitudes dela. Sabe? E eu escolho... É... Me priorizar. E, tipo assim... Não... Não... Não, tipo assim... Não me obrigar a aprovar coisas que eu não quero passar. Sabe? Não tô falando que a Amanda é uma pessoa. Inclusive, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Vai ser eternamente. Inclusive, eu tenho uma tatuagem com ela. É... Mas hoje em dia... Como eu disse pra vocês, a gente tá em fases diferentes. Tem coisas que eu não quero passar. Tem coisas que ela não quer passar. Tem atitudes que a gente não concorda mais uma com a outra. E a gente tava... Tava mais brigando do que sendo amiga uma da outra. Sabe? Então a gente deu essa afastada. Não é porque ela não me convidou pra uma festa que ela deu na casa dela. Até porque isso foi invenção. Nunca teve essa festa. Ou se teve eu não... Não sei, né? Mas não foi por causa disso. É... Foi por problemas... Recorrentes. Eu não queria ter que falar isso aqui. Porque eu acho que... Minha vida pessoal é minha vida pessoal. Mas isso tomou conta de um jeito. É... Do meu canal. Do meu Instagram. Até do podcast das meninas. Tomou conta de um jeito. Que eu achei que, tipo assim... Tomou uma proporção nada legal. Que eu não tava me sentindo mais confortável com isso, tá? Então eu venho aqui falar pra vocês de coração aberto. Guardo com muito carinho. Tudo que eu vivi com a Amanda. Ela é uma pessoa super especial na minha vida. Talvez em outro momento das nossas vidas a gente se reencontre. Porque... É uma amizade. Não é um relacionamento, tipo... Amoroso. É uma amizade. Então tem que ser uma coisa bem leve. E não tava sendo, sabe gente? Tava sendo uma coisa, tipo... Desgastante pros dois lados. E por isso a gente se afastou agora. A gente se deu o nosso devido tempo. Estamos em momentos diferentes da vida. Ciclos diferentes. Somos pessoas diferentes. Com pensamentos diferentes. E atitudes diferentes umas das outras. E tinha atitudes da Amanda que estavam me magoando. Provavelmente não sou uma pessoa perfeita. Então devia ter atitudes minhas que estavam magoando ela. E a nossa amizade não tava dando mais certo, sabe? A gente tava mais brigando em qualquer outra coisa. E a gente, tipo assim, se afastou. Entendeu? É... E é isso. Mas vocês vão ver, tipo assim, como vocês viram e me questionaram muito. A irmã da Amanda é muito amiga dos meus irmãos. Entende? A mãe da Amanda é muito amiga da minha mãe. A madrasta da Amanda é muito amiga da minha mãe. O meu pai tem contato com o pai da Amanda. Então a gente vai continuar, tipo, interligada. Entendeu? Mas a gente não tem aquela amizade que a gente tinha antes. Então por isso vocês não vão ver ela aqui no canal. Nem nada assim do tipo. Não vai ver a gente no Instagram. Nem a gente juntas. Ou se vê a gente juntas também... Eu acho difícil, tá? Vou ser bem sério pra vocês. Eu tô sendo totalmente sincera. Eu espero que vocês não me julguem. Porque eu não precisava nem estar falando isso aqui. Sabe? Mas eu tô falando porque... Tava chato. Eu não queria mais ficar nessa. Deixando vocês pensarem o que vocês bem queriam. Porque foi postado em página de fofoca, né? Uma coisa... Foi bem assim. Eu vou falar o que tava escrito na página de fofoca. É... A Amanda deu uma festa na casa dela. E não chamou Yasmin e por isso elas brigaram. Não existiu. E outra coisa. Yasmin excluía a Amanda quando estava com os novos amigos dela. Porque ela estava com uma amizade com o pessoal da escola. Bom. Todas as vezes que eu saía com o pessoal da escola, eu chamava a Amanda pra tudo. A Amanda sempre tava aqui. A Amanda nunca foi excluída. Agora vocês falam... Nossa, mas quando eles estavam aqui, você gravava mais com eles. Gente, eu convivo a minha vida toda com a Amanda. Entendeu? Tipo assim, tinha a época que a Amanda vinha pra cá. Passava um mês aqui. E tipo assim, dormia comigo. Tipo, do bom dia ao boa noite. Dormindo comigo. Era ela, tá entendendo? E a nossa amizade se tornou uma coisa, tipo... Tão além de, tipo, sabe... De uma amizade qualquer. Que eu precisava ficar mostrando o tempo inteiro. Que a gente se tratava, tipo, no natural. Entendeu? A gente não ficava... Olha, gente, a Amanda tá aqui. Porque a Amanda sempre tava aqui. Sabe? Eu gravava vídeo pra ela no YouTube. Igual ela aparecia nas minhas rotinas. Mas não era uma coisa que eu realmente tirava foto com a Amanda o tempo inteiro. A gente não tinha esse costume. Então eu tirava foto com outras pessoas. Sabe? Por exemplo. No dia da Sapucaí. Vocês comentaram muito que eu tirei foto com o Xande e não tirei foto com a Amanda. Na verdade eu tirei foto com a Amanda. Mas eu acho que eu não postei. Enfim, alguma coisa assim. Aí vocês comentaram que eu tirei foto com o Xande. Teve uma vez que saiu eu, a Amanda e a Rafa. E eu tirei foto com a Rafa. Eu não tinha quase foto com a Rafa. Entendeu? Aí eu tirei uma foto com a Rafa. Eu acho que não postei uma foto com a Amanda. Eu tirei, mas eu não postei. Aí foi motivo de vocês comentarem também. Mas a Amanda tava sempre inserida no meu ciclo de amigos. A Amanda conhece todos os meus amigos. Ela apresenta todos os meus amigos. Todos gostavam muito dela. Sabe? Tipo assim, é uma coisa minha e dela mesmo. Que a gente não tava mais se... A gente tava mais, tipo assim... Sabe? A gente se batendo. Porque a gente tava, como eu disse, em momentos diferentes. Então foi isso que aconteceu. Eu não excluí ela de nada. Eu não briguei com ela por causa de uma festa. Que foi dada na casa dela, que ela foi chamada. Não foi nada de que saiu um site de fofoca. Foi uma coisa pessoal nossa. Tá bom? Aí eu espero que tenha dado pra matar todas as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês não saiam espalhando mentiras por aí. E como eu disse no início da pergunta, sou muito grata por tudo que eu vivi com a Amanda. Eu tava perguntando, inclusive, se vai tirar a tabela de abacaxi? Claro que não. Claro que não, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha andado pra matar todas as dúvidas de vocês. As fofoquinhas que vocês queriam saber. Deixem um like. Eu posto vídeo todos os dias aqui no canal. De segunda a segunda. Então ativem o sininho pra não perder nenhum desses vídeos. E me sigam no Instagram também, tá? E no TikTok. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Que vocês esqueçam. Bye, bye.